Estamos aqui não é por nada Corremos juntos a mesma estrada Sob o mesmo céu Pelo mesmo som Dei a sua vida tudo o que há de bom Pelo sol que veio aquecer esse dia Pelo encontro transformado em melodia Não sei lhe dizer sobre o sentimento Mas a verdade está exposta no olhar Venha correndo e me dê a mão Cante comigo mais essa canção Lá fora o novo dia vai ganhar E a melodia é o que vai nos guiar Estamos aqui não é por nada Corremos juntos a mesma estrada Sob o mesmo céu E a melodia é o que vai nos guiar Venha correndo Pelo encontro transformado em melodia Não sei lhe dizer Não sei lhe dizer sobre o sentimento Mas a verdade está exposta no olhar Venha correndo Cante comigo mais essa canção Lá fora o novo dia vai ganhar E a melodia E a melodia é o que vai nos guiar Estamos aqui não é por nada Juliana Lima! Tiago Bazzé! Obrigado! Obrigado, Juliana!